Música Numa entrevista exclusiva à Record TV, a presidente do Comitê Olímpico de Cabo Verde diz que, mediante os trabalhos desenvolvidos dentro das comissões nas áreas de educação olímpica, desporto e sociedade ativa, tem-se destacado vários projetos em carteira, nomeadamente no desporto. Cabo Verde fez a apresentação, principalmente na Comissão de Desporto e Sociedade Ativa, dos projetos que tem levado a cabo, nomeadamente há dois anos atrás, o projeto do ICA, e depois, mais recentemente, o projeto de Verde Olímpico e Hemiolíngua, portanto, a temática da sustentabilidade ambiental e da mulher no desporto. Mesmo para questões de utilizar o desporto como uma ferramenta de inclusão social e do próprio desenvolvimento. Diz que estas iniciativas vêm no sentido da criação de projetos que possam tirar os jovens de casa, isto é, levá-los a praticar desporto. Precisamente de uma comissão que é Desporto e Sociedade Ativa. Neste momento, se não me falha a memória, acho que nós já temos clubes olímpicos em quase todas as ilhas do país, poder levar cada vez mais o jovem a praticar desporto. Desta feita, as comissões do Comitê Olímpico Internacional têm como função aconselhar e assessorar a organização na realização de atividades em todo o mundo. É nesta linha que tem-se constatado também o número de mulheres nas suas comissões, algo que a Filomena Fortes vê com bons olhos. A maioria do staff do COE são todas mulheres. Portanto, é importante que a mulher possa estar lá por mérito próprio e não por ser mulher, e que possa ter uma voz nessas comissões e que possa levar a sua experiência de vida no país onde está e poder fazer essa socialização de ideias. Ainda de acordo com a entidade, as mudanças também são reflexos do aumento no número de membros da África e da Oceania.